Um programa radar desta sexta-feira e amanhã a arte loja da Casa de Cultura Mário Quintana cedia a primeira edição do Mercado Vintage. É uma feira com acessórios e moda de época, que conta com a participação de cebos, brechós e lojas alternativas. A entrada é franca. Mas aí um toquezinho cultural, hoje tem a festa Bate Balanço lá no bar Bate Macumba, show com a banda Calote Samba Rock. E a gente segue de som com a banda Degrau no radar desta sexta-feira, bem junto. Amém. 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 Eu não entendo o que eu quis entender O tempo passa meio devagar E hoje sei que não vai voltar E toda noite sozinho no mesmo lugar Eu às vezes lembro do que nunca quis lembrar O que eu quero, o que eu preciso Colocar teu rosto e ver teu sorriso Mas não vá pensar que você me perdeu Não vá pensar quem te perdeu fui eu Se o tempo te levar pra bem longe Pense em mim por favor Não deixe apagar as memórias de tudo que passou Talvez a vida traga de volta o que restou Jogue fora lembranças do nosso amor Se o tempo te levar pra bem longe Pense em mim por favor Talvez a vida traga de volta o que restou Jogue fora lembranças do nosso amor Mas não vá pensar que você me perdeu Então vá pensar quem te perdeu fui eu